Laser para viabilizar os tecidos, ozonioterapia para a ação anti-inflamatória e analgésica e hidroterapia para fortalecer a musculatura. A preparação do Chico já dura dois meses, mas a espera está chegando ao fim. Em poucos dias, ele entra para valer na sala de cirurgia para implantar uma patinha biônica. A expectativa é que ele saia daqui para uma vida mais próxima possível do antigo normal. O Chico é um vira-latas ou cão sem raça definida como tantos outros no Brasil. A história dele também se assemelha a de muitos outros pets. Ele tinha dono ou tutor, mas quebrou a patinha e acabou sendo abandonado. O dono alegou falta de condições financeiras para o tratamento. Foi aí que surgiu um anjo que mudou a história do Chico, a dona Joana. A dona de casa, que já cuida de 15 cães resgatados da rua, decidiu salvar mais um. Quando ele chegou, ele já chegou com a patinha desse jeito já, toda quebrada e machucada. Aí eu tentei ajuda, aí ninguém pôde me ajudar, aí eu fui na clínica da doutora. Aí eles propostam me ajudar. Dele rastar a patinha no chão, aí feriu muito. Aí a doutora Mônica pegou e falou que não tinha mais condições de poder pôr a pala, porque estava muito machucada. Mas mesmo assim, ela tentou pôr o perfurativo, pra ver se tinha como pôr só a pala nele. A fratura obrigou o Chico a se locomover arrastando. E isso provocou uma séria lesão na pata. A primeira alternativa era a amputação alta, removendo o braço inteiro. Mas o ortopedista veterinário Fernando Nogueira sugeriu a implantação de uma prótese. Uma cirurgia complexa e cara, nunca feita em Goiás. É uma técnica que não é tão simples, né? Os aparatos são todos feitos sob medida. Então, esse aparato que a gente tem aqui foi feito exclusivamente pro Chico, com as medidas exatas que a gente tem da área medular do osso, onde vai ficar a prótese interna, a endoprótese. É uma cirurgia um pouco complicada. Temos poucas no país e em Goiás é a primeira. Fernando ofereceu sua mão de obra e materiais básicos para a cirurgia. Na internet, foi organizada uma campanha de arrecadação que custeou a tomografia. Já a clínica veterinária doou o pré-operatório, a internação e a prótese. A clínica sensibilizou bastante com a história do Chico. O fato dele ser um animalzinho de rua e a pessoa que estava cuidando dele, a dona Joana, realmente não tinha condições financeiras de arcar com esse tratamento. E vendo a situação do Chico, vendo a possibilidade dele voltar a andar, foi onde a clínica resolveu abraçar e proporcionar essa melhora na qualidade de vida dele. A cirurgia está marcada para a próxima terça-feira. Depois de feito toda a preparação pré-cirúrgica e viabilização de tecidos moles, porque a gente vai precisar desse tecido para recobrir a parte externa da prótese, é feita a amputação aqui nessa articulação que está defeituosa, que a gente não consegue uma extensão perfeita dela, por isso a laceração distal do membro. Depois de feito o nivelamento desse osso com o auxílio de uma serra oscilatória ortopédica específica, para a gente poder entrar com esse aparato, que vai ficar intramedular, esse segmento, esse segmento vai ficar para fora do osso. E a gente vai recobrir ele com a pele para depois podermos colocar essa órtese, que vai ser, no caso, a mãozinha dele, a mãozinha biônica, né? Qual que é a perspectiva? Que ele volte a andar normalmente? Existe algum risco dele tentar roer essa órtese? A gente sabe que cachorro, tudo para eles é brinquedo. Sim. Vamos lá. Em relação à reabilitação, a gente vai conseguir ver realmente um bom resultado a partir de três meses. Nesse período ele vai precisar ficar de repouso, vai precisar fazer a fisioterapia, vai continuar com laser, com ozônio, terapia, para a gente poder ter essa cicatrização e a osteointegração, como eu comentei com você. A partir disso, a gente já começa a parte de voltar ao apoio do membro. Em relação a comer, enfim, não existem relatos, porque fica tão confortável para o paciente, esse novo aparato na vida dele, que ele não quer comer. A equipe médica está confiante de que dentro de alguns meses, Chico estará completamente recuperado e fazendo arte, como ele gosta de fazer. Ele é um cachorro jovem, aproximadamente um ano, um ano e pouquinho. Ele é bastante ativo, muito ativo mesmo. Então o desafio é a gente conseguir que ele não fique tendo contato com a patinha para não levar contaminação. Então a gente faz toda a terapia de reabilitação para que ele consiga ter uma musculatura forte para a hora que a prótese entrar, ele realmente consiga o mais rápido possível evoluir andando normalmente. Dona Joana ficou feliz demais por conseguir dar uma nova perspectiva de vida para o Chico. E torce agora para que ele consiga arrumar um lar com muito amor e proteção. Eu desejo tudo de bom para ele. Nossa, tudo de bom. Agora meus cachorros, meus cachorros são tudo de bom para mim. Quero que eu seja muito feliz mesmo, que alguém cuide bem dele. Obrigado. Obrigada.